Música Prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania ABRH RS 2019 E a Unicred mais uma vez sendo premiada hoje aqui pela ABRH Eu converso com Paulo Abreu Barcelos, presidente do conselho de administração da Unicred Central RS Senhor Paulo, como é receber esse prêmio, representar toda uma cadeia de empresas Que hoje é reconhecida pela excelência no trabalho desenvolvido? Eu estou muito feliz e de todos os modos satisfeito pela premiação da Unicred Porto Alegre Eu sou ex-presidente da Unicred Porto Alegre e atualmente sou conselheiro Mas de qualquer maneira, muito especial para o nosso sistema Que são três anos consecutivos que nós figuramos esse top ser humano E este ano, a Unicred Porto Alegre, um trabalho muito especial Que envolve a doação de órgãos Ele teve o privilégio de se colocar numa cotação muito especial Pelo trabalho que a gente desenvolve em prol das pessoas Seja na doação de órgãos e tecido Então para nós é muito feliz a gente estar presente nessa oportunidade E participar desse evento Quero cumprimentar a ABRH pela organização do evento E eu posso dizer que esse, na verdade, é o Oscar dos eventos Nesse tipo de natureza Com certeza O Oscar do RH hoje aqui, promovido pela ABRH RS Parabéns a Cris Mery também Ao Oriã por desenvolver esse prêmio E que as empresas cada vez mais estão priorizando Dando qualidade aos seus setores A gestão de recursos humanos É, não é só o evento Na verdade, é exatamente como tu colocou A área de recursos humanos é o que movimenta É o fator humano que é o mais importante Dentro de uma organização A gente pode ter tudo Mas se a gente não tiver o fator humano A empresa não vai se superar E muito cada vez mais Pode haver inovação Pode haver automação Pode haver todo tipo de desenvolvimento em tecnologia Mas sem o ser humano Nada funciona É uma peça Continua Sempre foi uma peça fundamental E vai ser sempre fundamental para as empresas Sempre será Parabéns a Unicred Recebendo o Oscar do RH hoje aqui Pela ABRH RS Muito obrigado pela referência E até a próxima 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 E até a próxima